Desisti galera! Vou salvar isso aqui, vou jogar isso fora Eu só vou tirar a main unit daqui E a fonte A fonte sempre dá pra salvar algum colega Um desesperado aí E a main unit que tá lotado de capacitor Que dá pra medir a CR aqui Pra usar em algum projeto, pra não ter que usar estoque Muito capacitor aqui ainda que eu acho que Dá um caldo ainda Tem muito operacionalzinho, tá vendo? As vezes a gente pega uma mesa de som Precisa de operacional, tem operacional original aqui E aqui o tão consagrado TDA, olha Esse aqui ainda não é NXP Realmente é fabricado pela Philips E aqui a gente tem um Um problema sério aqui A de oxidação A ventoinha também não deu pra salvar Olha o estado da ventoinha como é que tá Não dá pra salvar não Não dá pra salvar não Não é uma pena Seria a cereja do bolo Não dá pra salvar não Ela tá energizada Ó Vou desligar aqui ó Mano vai Tá travado ó Tá como se assorrar o estourado Quero Vamos lá. Vamos lá. Bichada mesmo. Tem um pouquinho a tensão ali, mas... Nada. É isso aí. A fonte tá boa, por incrível que pareça. Tem umas oxidações aqui, mas isso daí... Oxidação aqui, ó. Vou atender a porta. E no meio disso tudo, no meio de tanta tecnologia, nós temos um Tip 42. No meio de tanta tecnologia. Acho que é um Tip 42 que tá aqui. Pegou uma lanterna. É o Tip 42, ó. É isso. Aqui tá firme do aparelho. Aqui estão os osciladores de sincronismo. Vem aqui embaixo da placa. Tem um cristal aqui pra... Colocaram um cristal aqui que é pra... Travar bem o clock. Não fugir o relógio. E aqui a gente tem um regulador que aquece. É isso. Eu vou jogar o resto fora. Pra não fazer volume. O toner vai pro vinagre também. Não quero. A loader também vai embora. Só vou ficar com essas duas placas aqui. E a ventinha também vai pro espaço. Eu não vou ficar com isso aqui, não. Só peguei por curiosidade. Eu já conheci esse aparelho, mas eu... Como o Greg ia jogar fora. Eu falei, não. Trágica. De repente é pra tirar alguma coisa. Pelo menos isso aqui eu aproveito, ó. Tá. Fonte. Essas placas aqui. Essas coisas aqui. A gente tira peças. São peças... Também, tipo... Capacitor. Alguma coisa. Tem até um transistor ali. Algum integrado pra salvar o amplificador. Entendeu? Então isso aqui salva. Tá. Eu não sei se por quanto tempo. Porque também se eu ficar tipo assim. Ah. As coisas aqui que eu faço. Eu tiro. Bate um ano. Eu não usei. Aí eu jogo fora de vez. Entendeu? Aí eu... Vai pro lixo. Eu faço umas triagens aqui. De vez em quando aqui. E eu jogo fora mesmo. A gente aí eu aguardo. Se não der. Eu jogo fora. Tiro do gaveteiro. Vai pro lixo. Não dá pra aproveitar nada. Entendeu? O resto vai pro vinagre. Não vou ficar com isso aqui não. E a tampa dele é enorme, cara. Vem. A tampa como é que tá brocada. Eu boto lá na lixeira. O caxineiro amanhã pega. Vem. Vem. O espador aqui até que é legalzinho, né? O espador a gente usa pra projeto, alguma coisa. É legal. Uma peça bonita. Tchau, pessoal. Aquele abraço. Tchau.